Você é a mais grata, do burro da minha rua, o morro de mim Não tem o que faça, eu fico tudo louco, tipo um maraquim Você é a mais grata E aí você ligado no canal, seja muito bem-vindo para variar a mais uma super aula de violão E hoje eu estou trazendo mais um super lançamento Caraca, esse canal só tem lançamentaço, hein? Nova música aí do L7, com Rafael Portugal e PK também A música Muro de Berlim Eu vou passar no detalhe, uma música que está muito fácil e muito linda Com um violão maneiríssimo no detalhe Algumas pessoas me perguntam se esse é o canal de violão do L7 Porque tem muita coisa do L7 aqui E cara, particularmente, eu curto demais o L7, demais mesmo as músicas dele E assim, quando eu vejo um violão bonitaço mesmo, não tem como eu não trazer Porque eu gosto de passar a música bem no detalhe, bem igualzinho Mas aqui a gente tem de lançamento de todos os estilos mesmo Mas o rap acústico, eu tenho um carinho, confesso que muito especial Então eu estou sempre ligado nas novidades E se você curtiu o vídeo, é claro, deixe aquele like poderoso Para contribuir no crescimento do canal Se inscreva e ative as notificações Para não perderem a montanha de conteúdos que rolam aqui todas as semanas E também deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de música Para que eu possa estar trazendo com todo carinho, bem no detalhe, aqui para o canal Tá bom? Então bora para a aula Primeiramente a gente vai usar apenas quatro acordes O Bm7 Que pode ser assim ou assim O Fá sustenido menor com sétima Vai ter o Sol com sétima maior E o Fá sustenido com sétima e décima terceira bemol A introdução da música e o comecinho da música A gente só faz isso, olha Si menor e dá uma batidinha para baixo Fá sustenido menor, a mesma coisa Volto no Si menor, a mesma coisa Fá sustenido menor, a mesma coisa A gente faz isso cinco vezes Três Quatro Cinco vezes Completando aqui Aí depois dessa quinta A gente vai no Sol com sétima maior Só uma batidinha para baixo também E o Fá sustenido com sétima e décima terceira bemol Só uma batidinha para baixo Esse é o começo da música Só com essas marcações E uma repetição grande do Si menor E do Fá sustenido menor A partir daqui A gente tem um movimento harmônico Que vai todinho Que vai ser isso aqui, olha Si menor com sétima Polegar, toco baixo Duas vezes, assim E eu puxo as três cordas do meio Segunda, terceira e quarta Assim Novamente E depois eu bato E puxo tudo Assim, olha Bem lentinho Vou no Fá sustenido menor E a mesma coisa Volto no Si menor Fá sustenido menor Fá sustenido menor Si menor Fá sustenido menor Aí depois Sol E o Fá sustenido com sétima e décima terceira bemol Então, a música é praticamente toda assim Três vezes essa sequência Fá sustenido menor E o Fá sustenido menor E aí vai o Sol E o Fá sustenido Com sétima e décima terceira bemol E a música é praticamente toda assim Essa sequência a gente toca, se eu não me engano, quatro vezes Que tem um refrãozinho Aí o Elé não entra e tem um refrãozinho de novo E depois Entra uma parte que canta Ela não entende minhas gírias Nem nada que falo Nesse momento Ao invés de a gente fazer Si menor e Fá sustenido do menor Uma Duas Três vezes Depois o Sol e o Fá sustenido A gente vai fazer só uma vez Si menor Fá sustenido menor Sol E o Fá sustenido com sétima De novo Si menor Fá sustenido menor Sol E o Fá sustenido com sétima e quinta bemol E depois a gente volta até o final da música Na mesma sequência Si menor Fá sustenido menor Si menor Fá sustenido menor Si menor Fá sustenido menor Sol E Fá sustenido com sétima Entendeu? Então a música é só isso Do começo ao fim da música Se passa desapercebido Nem dá para perceber Que tem esse momento no meio Que essa sequência é uma vez só Em cada acorde Mas tem que prestar atenção Porque tem realmente esse momento Que a gente faz duas vezes Essa sequência direta Si menor Fá sustenido menor Sol E Fá sustenido com sétima Si menor E Fá sustenido menor Sol E Fá sustenido com sétima Nesse ritmozinho lindo Nesse dedilhado lindo Pra tirar onda Treina aí Toca comigo Vamos lá? Ela tá toda se querendo E meu parceiro Ela tá certa Porque eu também tô me querendo Querendo me encontrar com ela Até não tenho carro E mesmo que tivesse Não sei dirigir Se eu for de bike Chego suado Vou de trocador de van Quem tá perto do ventinho Sobe linda Tem vaga E eu resolvi tu Fodecer Seu talento De graça Passando via Vida Eu quero te dizer Você é a mais grata Do burro da minha rua Do burro da minha rua O burro de peguim Não tem outro que faça Eu fico todo louco Tipo um bonequinho Você é a mais grata Do burro da minha rua O burro de peguim Não tem outro que faça Eu fico todo louco Tipo um bonequinho É que eu botei Eu pego embaixo Da minha vaga Ainda bem que não dá Nem pra ver Ela falou Amor Eu entendi Eu tava rindo bem Com Portugal Na minha TV Mas Cara, engraçadeira Ainda vem de onde eu venho É que se por isso Que era esquisito Se eu te contar Como é que eu conheci Aquela mina Você não acredita Foi na van Eu entendi É que eu sou mais ainda Tocã Tocã Carna, posto ela, becã Que vardigã Que sapato, sapato Eu não tenho E agora Como ficã Cheia de marra De fato falei Que hoje eu paro Dois pontos Para a vida Você é a mais grata Do burro da minha rua Amor ou de lequim Não tem outra que faça Eu fico todo novo Tipo um lequim Você é a mais grata Do burro da minha rua Amor ou de lequim Não tem outra que faça Eu fico todo novo Tipo um lequim Ela não entende Que as giras Nem nada que eu falo Nas verdades que eu acredito Nem por onde eu passo Como descontas O cabelo Nem onde eu te faço Como eu ando de porte branca Vindo tal de baixo Não vi a série Que ela mais gosta De japonês Eu nem gosto Sou bem mais um churrasco Mas na linguagem Do amor Eu falo grego Mas vou aprender Tanto tempo até Pra nós ficar juntos Então é isso aí Fecha a conta Passa régua Passa régua Musicão Hiper lançamento Pra tirar muita onda Cola no canal Que aqui eu trago Muita novidade Muito lançamento Top 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 No detalhe Pra gente alavancar O nosso violão Do iniciante ao avançado Se curtiu esse vídeo Deixa o like Poderoso Pra ajudar no crescimento Do canal Se inscreva Pra fazer parte Dessa família Que o canal Tá lindo 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 Ative as notificações Pra não perder Os próximos vídeos As novidades Que rolam Todas as semanas E é claro Deixe o seu comentário Também Aquele pedido De música especial Pra que eu possa Trazer no detalhe Pra você Especialmente Aqui no canal Tá bom? Um grande abraço Então E até o nosso próximo vídeo